E pelo jeito que o senhor está trajado, lá estava frio, hein? Mais ou menos, Amadeu, mais ou menos. O senhor está agasalhado, parabéns, viu? Nós estávamos em pleno verão canadense, mas o verão canadense se mistura também com um pouco do inverno, né? O inverno lá é predominante na época do verão, faz muito frio. Numa das matérias que eu mandei para a Terezina, 10 da noite é como se fosse aqui meio-dia em Terezina. Tudo muito claro, vento e chuva também, certo? Agora, olha... Antes da gente poder entrevistar esses atletas, olha só a quantidade de gente... Éves, está me ouvindo? Está me ouvindo, velho? Está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ó, quando esse frio chegar, eu quero estar agasalhado igual a você, viu? É porque eu estou no clima ainda do Pan-Americano, Amadeu. Bom, vamos mostrar agora, fazer uma pan aqui da quantidade de gente que tem no aeroporto de Terezina para receber os nossos atletas campeões do Pan-Americano Júnior de badminton em Edmonton, no Canadá. Com faixas até de patrocinadores dos atletas. Por exemplo, o Colégio Sinopse, através do professor Francisco Soares, da diretora Janine também. É uma escola que acredita no badminton do Piauí, acredita no badminton dentro da escola particular. Está aqui o professor Soares. Tem batucada também para os atletas. Cadê a batucada? Aqui são os familiares, são as pessoas que curtiram pra caramba essa nossa série do Piauí para o Mundo. De olho no futuro desses atletas. Olha aí o que diz esse cartaz. Orgulho da família. Francielto Farias, Fabrício Farias. O Fabrício Farias conquistou medalha de ouro. Ele é bicampeão Pan-Americano Júnior lá no Canadá. Isso não é pouco não, é muita coisa. Ele é o melhor atleta da América. América do Sul e América do Norte. Bom, e agora aqui, os atletas com a bandeira do Piauí receberam flores também. Aqui está a Juliana, tem apenas 7 anos de idade. Tem a Sânia, só tem 9 anos e está com duas medalhas no peito e um peso danado, viu? Ela quer falar pra você daqui a pouco, Amadeira. Tem uma mensagem pra você. Tem a Sânia, medalha no peito também, duas medalhas, prata e bronze. Tem a Tainária, que lutou, mas não deu pra trazer a medalha, mas foi uma guerreira lá. Tem o Fabrício. Alô, Fabrício! A faixa do Fabrício aqui é enorme. Tem muitas homenagens aqui pra ele. Diz Pan-Americano Júnior de Badminton do Canadá 2012. O Piauí é ouro, prata e bronze. Técnicos Norma Rodrigues e Fran Lima. A Fran Lima não pôde ir pro Canadá, mas está em Teresina recebendo a delegação. Tem o Francielto Torres, que é uma grata revelação também do Badminton do Piauí para o Brasil e para o mundo. Tem a Fran Lima, que é auxiliar técnica da Norma. E aqui a Norma. Vem cá, Norma, por gentileza. Essa técnica é mãe dos atletas também. Aliás, todos nós, né? A gente conviveu com esses meninos como se fôssemos pais desses meninos. Porque ficamos em apartamentos colados. Viajamos juntos. De Teresina, Teresina, Rio de Janeiro, Panamá, Toronto e Edmonto. E agora pra voltar, o que foi, Norma? Edmonto, Toronto, Panamá, Manaus, Brasília e Teresina. Um dia e meio de viagem. Se nós que somos adultos e estamos cansados, vocês podem imaginar o cansaço dessas crianças? É incrível. Norma, como é que você resume esse momento, essa recepção? Você esperava tão grande coisa? Olha, esperar, quem trabalha, espera. Quem trabalha, acredita. A gente trabalhou, esses meninos trabalharam muito. Quem está aqui sabe que a gente já vinha falando da possibilidade que eles tinham de subir no topo mais alto. E o resumo disso é, planejamento, trabalho é igual a sucesso. E é isso que hoje o investimento do Piauí é, em nível Brasil, em nível América do Sul, em nível América. Eles estão de parabéns. Esse projeto, constrói sucesso, colégios de sinopse, escolas municipais como Nossa Senhora da Paz, os pais, principalmente eles, estão de parabéns. Porque eles merecem hoje essa homenagem, merecem hoje o reconhecimento do Piauí pelo trabalho feito a cada dia. Não somente no Panamericano, mas a cada dia de treino, a cada hora de treino, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite que esses meninos trabalharam. Eles estão de parabéns. Isso aqui não é nenhum sonho louco. Esses atletas poderão sim, pelo menos um já, figurar em 2016, né Norma? Olha, sonho louco é quem sonha e não busca. A gente sonha e busca, então ele é um sonho palpável. Ele é um sonho com metas e essa meta vai ser atingida sim. Eu acredito que aqui pode sim ter um atleta olímpico em 2016, representando o nosso estado. Por que não? O Piauí é um celeiro de atletas. Basta sim ter empresas que acreditem neles. Basta sim ter empresas que apostem, que incentivem, como as empresas que estão aqui. Constituição de Sucesso, Colégio Sinopse, outras empresas que ajudaram os meninos. É Zé Filho. Então, se tiver apoio, eles têm talento e eles vão muito longe. Bom, Fabrício, vem cá Fabrício. Deixa o cartaz aí, vem com as duas medalhas pra cá. O que significa pra você se tornar o melhor atleta da América na sua categoria sub-13? Bicampeão. Campeão ano passado na Jamaica e agora campeão em Edmonton no Canadá. Significa tudo. Porque eu treinei com a professora. Eu só queria agradecer a ela, a Constituição de Sucesso. A professora Norma que me dá tudo. Que, sei lá, que aposta em mim. Essa aí é a palavra então do Fabrício. E a Sânia, tá com os olhos brilhando aqui. Essa garota foi quem, lá em Edmonton no Canadá, ela se lembrou do padre Pedro, que já se foi. E na hora da entrevista, ela se reportou a pessoa do padre Pedro, que conviveu com ela. Ela conviveu com ele e assim vice-versa. E aquele momento pra você, você... Da hora que terminou a entrevista, é bom que se diga que você tava chorando de emoção, Sânia. E tá chorando de novo. Por quê? Os olhos tão brilhando. Ah, eu tô... Não sei por quê. Tô muito emocionada. Tô muito emocionada. Porque eu agradecer muito. Porque eu gosto muito do padre Pedro Balza. Tem uma mensagem pro Amadeu. Você me dizia no avião. O que você tem a dizer pro Amadeu? Ah, ó... Ó, tenho muito a agradecer ao Amadeu. Ele... Tem que... Ele me... Eu... Eu gosto muito dele. Mesmo que ele tenha esse problema. Mas eu gosto muito dele. E tô... Gostando muito que ele volte pra Cidade Verde. Que a gente ama muito ele. É muita emoção. É muita emoção. Agora pra finalizar, eu vou pegar aqui a professora Ida. Professora, por favor. Olha. Quando fala a professora Ida, o povo aplaude, grita. Ela é responsável também por esse projeto. Ela cuida dessas crianças lá na Vila da Paz. O que é que representa pra Vila da Paz essa conquista inédita pro Piauí? Pra gente lá da Vila da Paz é uma conquista muito boa. É uma... É um momento muito feliz lá pra nossa comunidade. Principalmente pra escola municipal Nossa Senhora da Paz. Que é onde esses atletas todos iniciaram. Onde é a sua base. Foi a sua formação inicial lá. E hoje eles estão vindo do Canadá com estas medalhas aqui para o Piauí. Pra nós é muito gratificante. Também gostaríamos de agradecer as técnicas, né? Também o professor de base, que é o professor André Teles. A gente também não pode esquecer a Fran e a Norma que se dedicam, né? Com essas crianças e o resultado está aí. Tem festa hoje lá, né? Temos festa lá. Hoje já estamos aguardando lá. O pessoal da comunidade que fique aguardando que nós já estamos chegando lá. Tá aí a professora Ida. Professor. Francisco Soares. Rapidamente, professor. O que significa pro Sinopse? Uma escola que investe no badminton, hoje em Teresina. Graças a Deus a gente está vendo a vitória dessas crianças que estão dignificando o nome do Piauí. O Colégio Sinopse está completando 30 anos este ano. Passou 30 anos investindo em esporte. Graças a Deus, sempre, como agora, vendo o sucesso dos jovens que se dedicam ao esporte do nosso estado. Isso nos deixa felicíssimos, porque acabamos de ter uma vitória extraordinária com dois alunos nossos aprovados no ITA. O que significa que o colégio está trabalhando não só o conhecimento, mas também o esporte. E é isso que nos deixa cada dia mais felizes e mais interessados em trabalhar pela juventude piauiense. Ok, professor. Muito obrigado. Então, para finalizar, a exemplo do judô com Sara Menezes, campeã olímpica. O badminton do Piauí também é força no Piauí, no Brasil, com esses atletas. Eu volto com você, Amadeu Campos. Olha, Ept, eu quero dar um abraço em cada um dessas crianças que representaram o Piauí e dizer para vocês o seguinte, a conquista de vocês é a vitória do Piauí. É a alegria de cada um de nós piauienses. E boa sorte na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, hein? Quero ver vocês representando o Piauí e o Brasil e trazendo medalhas nas Olimpíadas de 2016. Parabéns e muito obrigado.